Então, fala galera do Tá Gravando! Vamos embora pra mais uma de a sua, gravado totalmente no interior de Pernambuco, nas cidades de Buíque, Serra Talhada, Cabrobó e Salgueiro. De antemão, quero agradecer a pousada Santos, que fez nossa hospedagem lá na cidade sensacional de Buíque. A pousada é com técnica, as informações vão estar aqui, no primeiro link da descrição. Quem quiser conhecer Buíque e não ficar na pousada Santos, aguarde o processo, hein? Agora, vamos embora pra pegadinha logo após soltar a vinheta. Vai comprar uma cama de casal, mas fala que você é solteiro. Aí você pede um desconto e diz que vai pagar só a sua parte. Boa tarde. É, cama de casal. Essa tá com preço bom. Eu vou querer essa. Aí como é que funciona? Eu, no caso, eu pago a metade, é? Não, depende de como o senhor fizer. Não, mas no caso é R$1.100. Dá uma entrada e parcelo o resto no cartão. Mas aí, no caso, eu pago metade só porque, tipo, essa é casal, né? É. Só que aí, no caso, eu tô solteiro. Aí eu, como é? Eu pago só a minha parte? Como? Porque eu tô solteiro, no caso. Aí eu pago só a minha parte. Eu não tô entendendo. É, vocês não querem me vender, é isso? Não, a gente quer lhe vender. Eu vendo com o maior prazer a você. Porém, meu amor, eu não posso vender uma cama dessa por R$300,00, que é a metade do preço, né? Porque você não tem uma companhia pra dividir a cama, né? Não, mas se você quiser conversar com uma pessoa, pronto, ele é o vendedor dessa área. Converse com ele. O que aconteceu? Porra, o gerente tá aí? Eu acho que tu não tá entendendo, pô. Eu não tô entendendo. Deve ser isso, pô. É porque, tipo, eu queria me interessar pela cama, entendeu? Certo. Porque ela é de casal, né? Aí ela é R$600,00. Aí eu tava querendo saber se eu pago R$300,00, porque eu tô solteiro, não tô casado, entendeu? Aí eu ia usar só a minha parte da cama. Não, aí só paga a cama toda. Mas não faz sentido, né? Eu não tô casado. Mas a cama, eu não sou casadinha, eu não tô comendo casal. Ah, mas tu não pagou metade? Não, eu paguei ela completa. Ah, porque tu foi leigo, pô. Não, pô, como é que eu vou vender uma cama pela metade? Mas se é casal e eu sou solteiro, eu não vou usar a cama toda, pô. Mas eu não tenho como dividir. Cês não querem me vender, é isso? Não, eu quero vender. Agora, só que como é que eu lhe vendo pela metade? Tô tentando vender, é você que tá dificultando a venda. Tá bom, aguarda o processo, então. Não, pode processar. É. Você sabe por quê? Não, uma cama de casal. Cês não querem vender pela metade, pô, sendo solteiro? Não existe vender pela metade. A cama de casal, a cama de solteiro, tá aqui, ó. Vai processar por que a loja? Oi? Não, pô. Não, agora você já resolve com minha assessoria, então. Seu, pode filmar. Seu, pode filmar. Seu, pode me ajudar. Antes de irmos para a próxima pegadinha, se liga só na dica que eu tenho pra você faturar uma grana, a plataforma Binomo. Se liga só como funciona pra você utilizar o aplicativo. Bem, ao entrar no aplicativo da Binomo, você precisa analisar o gráfico e prever o direcionamento que ele irá tomar. Você precisa prever se o gráfico irá para cima ou para baixo. Vou fazer um investimento de 200 reais e vou colocar que o gráfico vai para cima. Pronto, agora você precisa esperar 30 segundos e ver se o gráfico vai tomar o direcionamento que você previu. Pronto, após 30 segundos, o gráfico realmente foi para cima e eu tive um retorno de 366 reais. Se você acessar o primeiro link da descrição, você vai ter acesso a uma conta demo da Binomo com mil dólares para você aprender a investir no aplicativo. Só lembrando pra vocês, se você tiver qualquer dúvida, o suporte da Binomo funciona durante 24 horas, durante 7 dias da semana pra você tirar qualquer dúvida. Então, deixa de ser leigo e baixa logo a Binomo para o seu celular. Agora, vamos embora pra pegadinha? Oi! Mito, vai na casa de alguém e diz que o gato que tu fez na casa dela não está mais prestando na sua casa. Se não fizer, aguarde um processo. Um alô para Marancanaú. Ô, amiga, boa tarde. Eu moro na casa aqui de trás. É porque, vê só, eu tinha feito um gato na casa da senhora pra botar água daí lá pra casa. Só que de uns dias pra cá não tá chegando mais água lá. Eu queria saber se a senhora fez alguma coisa, se tirou o gato que eu fiz. O gato? É. Não, eu também sabia o que foi feito o gato. É porque foi escondido, eu fiz escondido. Aí eu botei água. Só que agora, tipo, não tá mais saindo água lá em casa. Não, não tá sabendo não, não. É onde é aqui atrás, é? Oi? É, na casa de trás. Eu tinha feito pra não pagar a conta de água, entendeu? Antes a senhora percebeu que tava dando mais cara da senhora, foi porque tava indo lá pra casa. Só que agora não tá saindo mais água lá. A senhora fez alguma coisa, foi? Não. Eu nem tava sabendo desse negócio. É, porque foi escondido, né? É. E agora, como é que fica a minha situação? Não sei, meu filho. Porque, porra, aí não tá saindo mais água lá, e aí? Não sei. Não tô sabendo disso, não. Tem que tomar alguma atitude, né? Porque, tipo, eu fiz o gato na casa da senhora e a senhora... Não consigo. O que foi? Sim, aí já foi errado... Ah? Já foi errado pra você fazer o gato. Aí eu nem sabia que tu tinha feito isso. Não, pá, a senhora tá atrapalhando a minha vida, né? Eu tô sem poder tomar banho lá por casa da senhora. Ó, Levi! Como é que fica a minha situação? Oi. O rapaz aqui veio discutir comigo, porque ele disse que fez um gato da minha água pra casa dele. Eu não sabia. Aí ele tá agora reclamando como é que ele vai tomar banho. Se eu cortei, eu cortei o quê? Porque eu nem sabia que ele tinha... Porque parou de sair água lá em casa, entendeu? Agora, meu amor, velho. Ah, agora... Não, eu tô sem entender. Não, quem tá entendendo sou eu, porque eu fiz um negócio. A senhora fez o quê? Pra não sair mais água lá em casa? Ah, a senhora tá com um problema comigo, aí? A senhora tá com um problema comigo, aí? Você tem problema com você? Eu nem te conheço, meu amor. E por que a senhora cortou? Por que a senhora cortou? Eu vou ligar pra polícia, então. Liga! Ligue! Não, porque... Não, eu vi que sacanagem da porra... Não, liga agora, pai. Eu vou ligar. Ligue! Não, eu vou ligar. Eu vou adicionar meu advogado ali, viu? Não, tudo bem. Aguarde o processo, então. É um negócio absurdo da porra. Hoje procurando um tratamento por quê? Eu vou reclamar com a polícia. A senhora corta a minha água. Não, vê só, vê só. Eu faço o gato. A senhora corta meu gato. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, meu amor de Deus. Eu nunca vi o negócio desse, meu amor. Meu filho, o Alcar está dizendo aqui que mora numa casa de trás e que fez um gato com a minha água. Tu mora onde? Na casa de trás? É, na rua de trás. Na rua de trás? Só que eu fiz um gato puxando, entendeu? Não, aqui na rua de trás não tem casa não. Tem, menino. Eu moro na rua 2. Poxa, agora eu acho que tu está morando aí outro gato. Não, não, de boa, de boa. Tudo bem, aguardo o processo, meu advogado ali, viu? Deixa eu falar, é uma pegadinha, na verdade. Tranquilo. Que bicho folgado da pô, né? Ela está gravando ali na frente, vocês nem viram, olha com a câmera ali, olha. Eu sou morista, eu sou morista, eu sou lá de Recife. Aí estou fazendo essa brincadeira aqui em Buíque hoje. Chega em alguma mulher perguntando se ela sabe quem está namorando. Quando ela falar que não, você fala que é você e ela. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Soubesse quem está namorando? Oi? Soubesse quem está namorando? Não. Eu e tu? Ah! Como é teu nome? Eu sou Lidiane. Lidiane, prazer, Lady, viu? Prazer. Tu quer namorar comigo, Lidiane? É uma pegadinha. Não, é um interesse mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ah, tá bom então. O Lidiane, é uma pegadinha mesmo. Não sou maluco não, tá? Deixa eu te falar. Ó, o cara tá gravando ali do outro lado, ó. Não, mano. É pro canal Dilmou no YouTube. Eu sou humorista. Aí eu estou fazendo essa brincadeira. Qual é que é a reação? Pensou que era um doido, né? É pro canal, tá gravando no YouTube. Tranquilo, Lidiane. De boa. Vai, valendo. Fica encarando a pessoa e depois diz Você não vai conseguir me matar. Tá achando eu parecido com alguém. O senhor não vai conseguir me matar não, viu? Não, não é eu não. Oi? Deus o li, eu sou de Cristo. O senhor não vai conseguir me matar não. Não, mano. Deus o li. Eu sou de Cristo. O senhor não vai conseguir me matar não, viu? Não, não. Deus o descende. Eu me livre dessa maldita hora. Ó. Eu consegui me matar o senhor. Eu sou de Jesus. Eu sou da igreja. Ah, é? O senhor conhece a igreja Machado 98? Não. Eu estou até fazendo uma ação por aqui. Pelo Cabrobró. O senhor falando assim até me espantou. Não, pô. A gente está fazendo uma ação aqui. Que eu estou fazendo uma oração. Esperando a palavra da igreja. Eu podia fazer com o senhor bem rápido, sua seita. É bem rápido. Eu já estou da igreja. É, mas bem rápido. Só para espalhar para lá. Como é o nome do senhor? O senhor dizendo que você não vai me matar não. Não. Pode ser? Como é teu nome? Jorge. Jorge. Deixa eu só. Vira para cá, Jorge. Posso só tocar aqui no teu ombro? Pode. Senhor Machado 98, aceite Jorge para o reino das trevas. Não, acho que não. E que tudo de ruim, todos os encostos estejam com ele a partir de agora. Vem cá, vem cá, Jorge. Jorge, vem cá, Jorge. Jorge. É uma pegadinha, Jorge. Chega aí. Chega aí, pô. É brincadeira, pô. Chega aí. Chega aí. É uma brincadeira, Jorge. Está gravando ali, pô. Está gravando ali do outro lado, pô. É uma brincadeira, pô. É uma pegadinha. Chega aí. Amiga, boa tarde. Meu nome é Alírio. Tudo bem? Eu sou da igreja Machado 98. Não sei se tu já ouviu falar. Você era religiosa? Sou. A gente está fazendo uma ação aqui em Cabro Bois, na praça. Eu estou só fazendo uma oração, espalhando a palavra da igreja da gente. Bem rápido. Eu podia fazer com a senhora? Como é seu nome? Pode ser que só fecha o olho. Eu só vou tocar aqui. Senhor Machado 98, aceita. Para o reino das trevas. E que tudo de ruim, todos os encostos, estejam com ela a partir de agora. A partir de agora você está amaldiçoada. Tudo de ruim vai estar na sua vida. Espera aí, deixa eu só terminar a oração. Rapidinho. O que foi? Deixa a mão leu. Não, eu estava fazendo uma oração. Não, você está abusando que tudo de que é ruim vai estar em minha vida? Não, eu era uma oração. A senhora não desceitava. Marraque da igreja para orar a minha. É que eu estava fazendo uma oração para Machado 98. A senhora desceitava. Oração para quem? Para Machado 98. Não, eu disse a oração. Ah, eu disse que aceitava viajante. Você disse que tem tudo de bom para a vida da gente. Não, é porque está Machado 98. Achei que a senhora conhecia. Não, não. Coisa de ruim. Era a oração. O que é que eu estou matando a calma? Como é eu? O que é que eu estou matando a calma? Como é eu? O que é que eu estou matando a calma? Como é eu? Deixa eu falar uma pegadinha, na verdade. Está gravando ali. Arrigou. Lá do outro lado. É uma pegadinha porque eu lá eu dilmou no YouTube. De boa, tranquilo. É uma pegadinha, irmão. Desculpa a brincadeira, viu? E agora que você está fazendo pecadinha na cidade errada. Tem que cuidar de pneus que acabou por tudo. Eu sou lá de Recife, pô. Hoje eu estou por aqui, tá ligado? E você não põe esse pneu, você cai no tiro. Aqui mesmo, tá ligado? E aí E aí E aí E aí